Oi, crianças, tudo bem? Boa tarde! Legal! Vamos lá para a nossa aula de matemática? Bora lá? Então tá! Galerinha, pegue lá na página 29, tá bom? 29 na sala de matemática hoje. Então, o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos revisar o material dourado, tá bom? Para nos ajudar a revisar o material dourado, a prof comprou o material dourado para mostrar para vocês. Então, olha só, o que é esse quadrado grande aqui do material dourado? Ele equivale a uma centena. Muito bem! Então, esse grande quadrado grande aqui, ele equivale a uma centena. E esse daqui? Equivale a uma dezena. Muito bem! E esse aqui? Uma unidade. Unidade! E agora, se eu juntar esses três, qual o número eu formo com o material dourado? Eu tenho uma centena, mais uma dezena, mais uma unidade. Que número que eu formo? Eu formo o número 111. Muito bem! Mas e agora? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se eu pegar quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E se eu pegar dez unidades, eu posso trocar por uma dezena? Posso! Por que eu posso trocar dez unidades por uma dezena? Porque é a mesma quantidade, é a mesma coisa. Eu ter dez unidades e ter uma dezena. Uma dezena não é dez. Mesma coisa. E se eu pegar dez dezenas, eu posso trocar por uma centena? Eu posso trocar todas essas dez dezenas por uma centena? Posso! Claro que eu posso! Então, dez dezenas equivale a uma centena. Por isso que na continha, quando a gente fala de pegar emprestado, de somar lá, é isso que tem que fazer. Você pega um... Quando você joga para o outro ladinho, você tem mais uma centena. Entenderam? Aí você formou a centena. E agora? Se eu tiver duas centenas, eu tenho o quê? Que numeral eu formo com duas centenas? Duzentos! E se eu pegar uma centena, mais três dezenas e mais quatro unidades? Ó! Uma centena, três dezenas e quatro unidades. Eu vou formar que número? Cento e trinta e quatro. Muito bem! Quando a gente tem um material dourado em mãos, é mais fácil de a gente aprender. Tá bom? Agora vamos lá na página 30. Vamos lá! O Pantanal brasileiro é rico em diversidade ambiental. Observe o tamanho de algumas espécies típicas do Pantanal. Então, vamos lá! Olha só a anta. Ela tem mais ou menos 120 centímetros. O aracuã, 56. O tucano, 66. E a onça pintada, 72 centímetros. Então, agora vocês vão observar essas medidas aqui, esses centímetros, para que vocês consigam resolver as atividades embaixo. Então, olha só. Se eu organizar os animais de acordo com o tamanho de cada um em ordem decrescente. Então, a minha ordem decrescente, eu vou pegar do quê? Do maior ao menor. Então, aqui eu vou fazer a relação do maior ao menor. E agora lá embaixo. Para medir a altura desses animais, foi usada a medida de centímetro. Centímetro, centímetro quer dizer o quê? O comprimento. Então, o centímetro, o C e o M, é a mesma coisa que eu falar que ela é o comprimento, tá? Que nem uma régua. Uma régua, ela tem 30 centímetros. O que é 30 centímetros? É o tamanho dela. É o comprimento da régua. Tem régua de 15 centímetros, pequena. Deixa eu ver se eu tenho a minha aqui no meu estojo. Ah, não. Não, tá aqui agora. Mas é o... Ah, tá aqui. Não. Ó, olha aqui a régua, ó. Ela tem o quê? 15 centímetros. O que é isso? É o comprimento da régua. Ah, muito bem. Aí lá vocês vão fazer. E a mesma coisa vai ser no probleminha. Vocês vão ver os centímetros. Ó, se o tucano crescer em centímetros, duas dezenas e nove unidades. Então, lembrem, uma dezena são dez unidades ao total. Monta a continha e faz a resposta. Agora, olha só. Se eu ler a frase, a anta é um mamífero e sua massa pode atingir 200 quilogramas. 200 quilogramas. 200. Lembrem lá da centena, tá? 100, 200, 300. Nós já estudamos isso, tá bom? Mesma coisa no de baixo. Vocês vão olhar o gráfico para que vocês consigam resolver os probleminhas que estão ali, tá bom? Sempre lembrando de dezena, centena e unidade. Então, dezena são dez. Centena é cem. Unidade é indivídual. Um, dois, três, quatro, cinco. E assim por diante, tá bom? Agora, você vai pesquisar e descobrir. Lá na página 33. Olha só. Escolha um animal típico do Pantanal ou do Cerrado Brasileiro. E faça uma pesquisa sobre ele, de acordo com o roteiro a seguir. Você pode consultar livros, revistas e sites que abordem esse tema. Ilustre sua pesquisa com uma bela imagem ou um desenho. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão pesquisar qualquer tipo de animal. Um exemplo. A onça, tá? O prof está dando um exemplo. A onça. Se vocês escolheram a onça, vocês vão colocar o nome dela ali, da onça. Vão fazer um desenho dela para ilustrar, bem ilustrado. E vão responder as perguntas que estão aqui embaixo. É muito tranquilo de fazer e bem bacana. Agora, vamos brincar um pouquinho? Vamos brincar de recortar? Vamos lá? Então, vocês vão fazer o quê? Márcia e seu primo organizaram um piquenique. Eles escolheram o lugar e arrumaram uma cesta com o lanche. Os meninos escolheram também alguns brinquedos e logo após se divertirem. Bastante com muitas brincadeiras. Eles se sentaram para degustar as gostosuras que levaram. No final desse encontro, eles já deixaram marcada a data. Em que acontecerá o próximo piquenique. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão ir lá na página 117. Olha só. O prof já destacou a dela aqui. E vocês vão pegar as imagens que estão disponíveis. E vão organizar na sequência correta. O que será que aconteceu? Primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. Tá bom? Organizem aqui no quadradinho. Legal? Crianças, fiquem com Deus. Beijão. Até amanhã.